Olá, eu sou a Pathy do Bala Mental e estou aqui com estes caderninhos lindos da Happy Planner. Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos de mais um review. Então, assiste aí! É lógico que a Happy Planner não podia deixar de criar estes lindos cadernos de disco. Afinal, o caderno inteligente está aí e agora a gente tem uma nova opção, que é o caderno da Happy Planner. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona cada um deles, porque estes três são diferentes um do outro. Nós já temos uma live aqui no canal mostrando cada um deles, outros modelos também, mas hoje a gente vai ver eles mais de pertinho. Esse primeiro aqui tem toda uma capa coloridinha, cheio de escritos. Atrás, ele é branquinho, só com o símbolo da Torre Eiffel e a marca da Happy Planner. Ele é quadriculado. Então, aqui vem com a capinha, com a primeira capinha, que é a primeira divisória, cheia de listras. E aqui com os temas de viagem. Temos aqui um quadriculado, que ele é em salmão. Não sei se dá para ver direitinho no vídeo, vamos chegar mais pertinho, ó. Mas ele é bem quadriculadinho, dá para ver tudo direitinho. E deixa eu pegar uma régua para medir para vocês. Esse quadriculado, ele é de meio centímetro por meio centímetro, certinho. Então, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove discos, igual o Happy Planner Classic, tá? E ele é todo quadriculado. Então, temos bastante folhas aqui, todas iguais, sem enfeite, a não ser essa bordinha. A segunda divisória, mais folhas e a terceira divisória, que ainda está combinando com a bordinha aqui. E aqui temos, ainda na mesma palheta, o tema de Londres. Temos mais folhas e a outra capa. Como que funciona? É um caderno, então você pode utilizar na escola, na faculdade ou até como bullet. Então, o que você pode fazer? Você pode tirar essa divisória, você pode tirar essa divisória e fazer de uma matéria só. Você pode colocar mais folhas aqui na frente, deixar menos atrás, para outros tipos de anotações. Você pode brincar com esse caderno até não querer mais. Inclusive, você pode trocar os discos e colocar um disco médio, porque esse daqui é o disco pequeno. Já tem um vídeo no canal mostrando o tamanho das argolas e o quanto cabe de folhas em cada disco. Aqui temos 60 folhas. Então, são 20 em cada matéria, em cada matéria, em cada divisória, depende do que você for fazer. E este é o quadriculado. Temos aqui essa capa que tem folha aqui na frente, com essas rosas desenhadas. Atrás, ela faz o mesmo estilo com as rosas desenhadas e a marca da Happy Planner. E este daqui... É o caderno pautado. Então, ele tem a primeira divisória, que tem coisas escritas, mais desenhos diferentes daquele. E atrás, só a listra. E temos a folha pautada, que dá para usar muito, muito como caderno. Deixa eu chegar mais perto para vocês terem noção da linha, ó. Tem um desenho aqui na borda. E as linhas têm a altura de 70 milímetros, mais ou menos. Então, ele é igual a esse, 60 folhas, 20 em cada divisória, todas pautadas exatamente iguais. Temos outra divisória aqui, esse escrito está na parte das costas, mais 20 folhas, mais uma divisória. Esse está escrito na frente, aqui temos vários galhinhos. E terminamos com essa capa toda preta desenhada com branco. E, por último, temos este outro aqui, ó. Que é uma capa meia de mar, meia de céu, cheio de foil dourado. Nas costas, temos a mesma capa sem o desenho na frente e a marca. E este já é diferente, porque... Peraí. A primeira divisória, que eu acho linda. E ele é todo pontilhadinho. Então, vamos chegar mais pertinho para vocês verem. Dá para enxergar o pontilhado. É todo salmão. Inclusive, eu não comentei. Este daqui, a linha é em verde. O mesmo verde daqui e daqui, ó. Ele é bem clarinho mesmo, de longe, creio que não dê para ver direito. A linha é verde. O outro, o quadriculado é salmão, como eu comentei. E este daqui também é salmão. Então, temos mais 20 folhas aqui, pontilhada. Uma divisória, toda em cinza. Mais 20 folhas pontilhadas. Outra divisória. E mais 20 folhas pontilhadas. O legal é que, por exemplo, se você comprar os três, você pode fazer uma mistura. Você tira 20 daqui, coloca 20 aqui, 20 aqui. E vai fazendo a divisão. E você pode ter as três divisórias. Uma pautada, uma quadriculada e uma pontilhada. Este pontilhado é de meio centímetro por meio centímetro também. Todas as medidas certinhas. Essas três capas que eu estou mostrando aqui, a gente tem na lojinha. Certo? Tem mais capas. Por exemplo, eu tenho mais um aqui, que está à mão. É este daqui. Ele também é pautado. Tá? Ele muda as divisórias e muda todo o tema na parte interna. Ó, ele já é com o desenho em preto. E as linhas são pretas também. Aqui, a divisória. Aqui, imitando a capa. Um sorvetinho. Mais sorvetinho. E acaba com a capinha de polkadot. Bom, estes daqui são os cadernos no tamanho de Happy Planner. Ele não é no tamanho de um caderno. Ele é um pouco menor. Então, a gente fica aqui com estes lindos cadernos da Happy Planner. Onde você pode trocar e usar a sua criatividade nas folhas. E você pode fazer uma infinidade de coisas lindas por aqui. Se gostou, curte aí. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a gente vai adorar ler. E até a próxima. Tchau, tchau. Ah, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal.